Pessoal, você sabia que hoje em dia mais de 7 milhões de brasileiros trabalham com aquelas vendas de porta em porta? É a forma que várias pessoas encontraram ali para contornar a crise, né? Usaram criatividade. Mas quem se dedica a esse ramo precisa ter alguns cuidados, viu? Veja na matéria com a repórter Patrícia Piazza aqui na tela. É só a bicicletinha motorizada da Sida passar na porta da lanchonete que Cláudia já sabe. Quando chega novidade ela passa aqui, ó, chegou isso, chegou aqui, foi tão traz. É assim de porta em porta que Maria Aparecida, mais conhecida no setor União como Sida, ganha o pão de cada dia. Na bolsa vão as revistinhas e os produtos. Hoje eu estou com 10 marcas de revistas e achei melhor do que trabalhar fora. A Maria Aparecida mora aqui no fundo e tem esse cômodo onde ela tem vários produtos à pronta entrega. Mas grande parte das vendas é feita mesmo de porta em porta e quase sempre dá certo, né? Tem alguma vez que você chega até o cliente e sai de lá sem vender alguma coisa? Ou isso é raro? Não, com certeza isso é raro. A maioria das vezes eu já vou, eu conheço os clientes, eu já levo sabendo que vou vender. É muito difícil eu trazer a mercadoria de volta. Quando começou a vender de porta em porta, levando as revistinhas para cada cliente, Sida ainda era dona de um bar. Deixou o boteco de lado para se dedicar apenas ao trabalho de vendedora. Dependendo do produto, chega a tirar lucro de até 100%. Eu aprendi a trabalhar na rua com revistinha, sem carteira assinada, sem depender de patrão, sem nada. Eu aprendi a trabalhar sozinha. Longe da Sida, em Aparecida de Goiânia, encontramos com a Simone. Todos os dias ela enche a sacola de vasilhas e sai em busca de clientes. Maria de Jesus é uma das mais antigas. A gente não tem tempo de correr atrás da mercadoria. Chegou na hora, é bom demais. Antes de tentar a vida de vendedora, Simone era empregada em um salão de beleza. Ela não revela quanto ganha hoje, mas garante que é bem mais que antes. No início, o que eu ganhava era muito pouco e depois foi só, assim, tendo a curiosidade de eu ganhar um, procurar um emprego, assim, uma renda extra, na verdade. Mas do que dar valor ao dinheiro, ela dá valor ao tempo que tem hoje com a família. Só de eu poder estar em casa com as minhas filhas e poder estar ganhando o meu dinheiro, isso para mim é muito importante. Maria Aparecida e Simone fazem parte dos mais de 7 milhões de brasileiros que trabalham de forma direta. Em 2014, esse número era de 4 milhões e meio. 75% desses profissionais são formados por mulheres. Os dados são da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas. Hoje é uma facilidade porque você não precisa ter um investimento tão alto. Há problema de idade, isso não interfere. Você vê que muitas pessoas com idade mais avançada estão trabalhando nesse segmento. Por quê? Porque ajuda muito na aposentadoria. O consultor comercial ainda explica que quem quer tentar esse ramo tem que ter alguns cuidados. O risco existe, mas ele está diminuindo. Há 10, 15 anos atrás você não tinha acesso tão grande hoje como nós temos a tecnologia e cursos. Hoje é bem mais fácil, hoje você faz cursos online, você entra no YouTube e aí você consegue ter várias informações. E as empresas hoje, essas empresas que fornecem esse tipo de trabalho, dão os cursos também. A Cida e a Simone se arriscaram a vender de porta em porta e não se arrependem. Cada vendinha que faz, é certeza que vou ter para pagar minhas contas no final do mês. Hoje em dia não pensa em trabalhar como empregada de jeito nenhum? Não, só com minhas vendas eu estou satisfeita. Como é ser patroa de si mesma? Muito bom, muito bom. Não tem preço? Não, não tem não.